Criança, esperança. Neste sábado, Renato Aragão comanda um super espetáculo ao vivo, direto do ginásio do Ibirapuera em São Paulo. E no domingo, o show continua. Angênica, Luciano Huck e Ana Maria Braga agitam sua tarde e recebem ao vivo grandes feras da nossa música. Ivete Sangalo, Vanessa Camargo, Daniel, Babado Novo, Banda Calypso, Capital Inicial, Titãs e Daniela Mercury. Neste domingo, uma da tarde, vamos curtir juntos essa festa de amor e solidariedade. Criança, esperança.